Hoje muita gente está morrendo pela mentira, vivendo pela mentira Nós nunca podemos falar de um homem sem conhecer ele pessoalmente, sem conviver com ele O Espírito Santo abomina esse Espírito, odeia esse Espírito De criticar o ungido de Deus, de falar mal do ungido de Deus Principalmente o ungido de Deus que muitas das vezes esteve na igreja dele suando a camisa Esteve na igreja dele chorando, pessoas vindo ao altar e as imposição de mãos curando pessoas Solucionando problemas, quantas vezes eu vi esse homem em escritório de colegas Por permissão de colegas, ajudando famílias E depois vira as costas e ainda fala mentira Eu falo porque eu sou testemunha viva irmãos Eu já vi pessoas falar mal do Senhor Porque não conhece o Senhor Porque se conhecesse o Espírito do Senhor não falaria isso Irmãos, aquele povo que saiu do deserto, nós ouvimos aqui Os dois milhões, sabe porquê que eles não entraram, os anciãos mais velhos? Só dois, porque eles desrespeitaram o ungido de Deus O arrebatamento só vai acontecer quando nós os ministros acertarmos uns com os outros Retirarmos palavras que falamos em nossos putos Sombra que lançamos sobre um colega Vai pagar caro Eu disse ao pastor Luiz O diabo fez de tudo para mim não estar aqui Mas eu disse para minha esposa Eu estou disposto a perder tudo Mas não perder esta verdade Teve homens que se intitulam pastor dizendo Você já está queimado e vai se queimar mais ainda Não importa, eu posso queimar para um sistema Mas eu não queimo para Deus Porque nada podemos contra a verdade Senão pela verdade Paulo disse, seguir a paz com todos Se eu não tiver paz com os meus irmãos Com os meus colegas Seja daqui, seja com lá Eu não estou na verdade Se Jesus mandou amar até os inimigos Quanto mais os meus amigos Quanto mais aquele que tem desgastado a sua vida Para defender essa verdade Eu tenho acompanhado em Vinte e poucos anos de Ministério Participando de reuniões de ministros Eu nunca vi esse homem dar um furo Diante de uma audiência de ministro Nunca vi E todos que tentaram Apontar algum erro dele Ele se levantava Eu quero que você prova agora para mim Eu me lembro de uma certa vez Ele quietinho Sentadinho lá Ele sempre foi quieto Vocês conhecem a natureza dele? Todos conhecem? Sentadinho Aí um levantou lá Contra ele Dizendo que ele estava pedindo dinheiro Pedindo dinheiro Para outro membro Quando ele está fazendo o trabalho do áudio Ajudando as pessoas Esses milhares de áudios Que estão aí espalhados Ouça cada um para vocês verem É 100% a Bíblia É 100% a mensagem E eu lembro que ele levantou lá E foi marchando E subiu lá em cima No púlpito E disse para o colega Você pega a fita O DVD E passa aqui diante De todos os ministros Qualquer que você me prova Que dia que eu pedi um centavo Para membro De outros ministros Esse homem já chegou Irmãos A fazer campanha E pregar E pregadores Oferecer dinheiro para ele Fala que eu pago E ele dizer Não, não estou aqui por isso Porque o evangelho verdadeiro Ele não é por dinheiro Pedro repreendeu Aquele simão mágico E ele até disse Para aquele colega Dizendo Você tem Se você não conseguir Arrumar a fita Agora para passar Para todos ouvirem Aqui Aonde E quando Eu fiz isso Eu te dou até de tarde Ou até no final do encontro Até hoje Irmãos Até hoje Porque não tem Não tem Eu sei que não tem Então Eu quero dizer para vocês A verdade prevalece Contra a mentira E nada podemos Contra ela E não adianta Alguns críticos Vai ouvir essa mensagem Dizer Você foi lá para falar Só do pastor Luiz Sim Deus me mandou aqui Para dizer para ele Continuar falando A verdade Deus me mandou aqui Para dizer para ele Que eu sou a tua força Eu sou o teu escudo Eu tenho estado com você Todos os dias Não deixe de falar a verdade Morra por ela Porque eu tenho um grande galardão Para você Micaías irmãos Levou até um soco Na boca Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Fez ele falar a verdade E quase 400 homens E um deles Que deu um soco Na boca Na boca De Micaías Chegou a dizer Uai Quem que você Pensa que é? Eu Mas quase 400 Falamos o assim De um Senhor Com um espírito De mentira E chegou a dizer Aonde que o Espírito Do Senhor Passou Por mim E foi até você Irmãos Micaías Ele não podia Falar outra coisa Porque a sentença De Acabe O apostata Já tinha sido Sentenciada Por Elias Ele tinha que Falar O mesmo Que Elias Falou Eu sempre Fico observando Eu tenho um estudo Lá em casa Que Eu apanhei Das literaturas Do irmão Brana Ele dizendo Fale o que está Nas fitas Por que que ele disse isso? Porque naquele tempo dele Tinha pessoas Cortando fitas E emendando Para fazer com que Ele estava dizendo Coisas que não Era verdade Por isso Que as fitas Teve até que Por direitos Autorais Documentar Para as pessoas Ver que não era A verdade De que eles Estavam fazendo E outra coisa O que o William Brana Pregou Foi 100% Isso daqui Você vai ver Aquele testemunho Daquela enchente Que o púlpito Subiu Na enchente Voltou E a Bíblia Não molhou As mensagens Nos levam Para a Bíblia Eu fiz um apanhado Aqui Irmão Centenas e centenas De sermões Centenas e centenas De sermões Do irmão Brana Dizendo Fique com a palavra Fique com a palavra Não importa O que vão dizer De você Fique com A palavra E ele chegou Até a dizer Se eu errar Ou cometer Algum equívoco Fora da palavra Deixe eu E fique Com a palavra O que identificou Irmão Brana Como o verdadeiro Ungido de Deus Irmãos Porque ele Era sincero Ele nunca Escondeu Que tinha Fraquezas Problemas Familiares Ele nunca Escondeu isso Ele sempre Falou A verdade Eu sou Homem Como vocês Tenho Problemas Em casas Você quer um Problema sério Irmão O irmão Brana Diz que o rock Veio das profundezas Do inferno Não é isso? A hora que ele Falou isso O diabo Falou É Eu vou mostrar Para você Pegou a filha Dele E pôs Para fazer Música De rock Aquilo que ele Pregava tanto contra Agora dentro Da casa dele E Deus E Deus permitiu Aquilo Para estar Escrito Nos sermões Para mostrar Que nós Aqui Não estamos Imunes Dos ataques Do diabo Muitas das vezes O diabo Pode ser que ele Não pega eu Mas ele vai Num filho Ele vai Numa filha Mas tem uma coisa Nós temos Autoridade Para resgatar Nossos filhos Nós temos Autoridade Para dizer Satanás Solte Minha filha Solte Meu filho Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém